Top 10 Incríveis Fugas de Prisões Prisão Parkhurst Em 1995, três prisioneiros chamados Andrew Roger, Kate Rose e Matt Williams escaparam da prisão Parkhurst de uma forma inacreditável. Eles fizeram uma escada de 7 metros e meio, uma arma e apenas com memória fotográfica fizeram a cópia das chaves de suas celas na própria oficina da prisão, saindo andando tranquilamente pelos corredores e usando a escada para pular em um muro. Eles foram capturados 4 dias depois, antes de conseguirem pegar um avião e sumir. Frank Abignale A história de Frank Abignale foi eternizada com o filme Prenda-me se for Capaz com a atuação do Leonardo DiCaprio como protagonista. Depois de ser preso após diversas falsificações, Abignale conseguiu convencer os guardas que ele era na verdade um espião do governo, e conseguiu um amigo de fora das grades para se passar por um agente do FBI. Tudo isso o levou a literalmente sair da cadeia pela porta da frente, Shoe Gap Block. Esse cara conseguiu a façanha de passar pela passagem de comida da porta que tem 15 centímetros de altura e 45 de largura. Depois de conseguir uma pomada e anos praticando yoga, ele esperou a troca de guardas e literalmente deslizou para fora da cela. Seis dias depois, ele foi recapturado e colocado em uma cela com uma passagem de comida menor. Pascal Payet Pascal Payet foi capaz de fugir não só de uma, mas duas vezes de prisões de segurança máxima na França, usando um helicóptero. Usando seu transporte de fuga, ele ainda por cima levou mais três prisioneiros. Recentemente foi recapturado, e hoje Payet troca de prisão constantemente para evitarem uma nova fuga. Jack Shepard Apesar de ter vivido no século XVIII, Jack Shepard criou uma reputação se vestindo como mulher, passando pelas barras da cela, criando a tática da corda feita de lençóis e abrindo sua algema usando um prego para fugir da cadeia. Depois disso tudo, foi condenado à morte. Alcatraz Em junho de 1962, três prisioneiros chamados Clarence Angley, John Angley e Frank Morris fizeram a réplica de suas cabeças de papel machê para enganar os guardas, fingindo que estavam dormindo em suas celas, enquanto usavam a saída de ar para saírem da prisão, e depois um barco inflável para atravessarem o rio que cerca a ilha. Desde então, nunca mais ouviu-se a respeito deles. Robert Dale Shepard Em 94, Robert Dale Shepard foi preso nos Estados Unidos em uma cidade na Virgínia Ocidental e conseguiu fugir de sua cela usando uma corda feita com fio dental. A corda tinha a grossura de um cabo de telefone e mais de 5 metros de comprimento, Além de ter cortado a cerca com um serrote, Shepard conseguiu ficar foragido por 41 dias pela floresta antes de ser recapturado. Alfred Wetzler Alfred ficou conhecido por ser um dos quatro judeus que conseguiram fugir do campo de concentração de Auschwitz. Se escondendo em uma pilha de madeira e com a ajuda de amigos para encobrir seu rastro com tabaco e gasolina, conseguiu continuar sua escapada vestido com roupas alemãs e um simples mapa infantil. Dieter Dangler Dieter Dangler era um piloto da marinha americana e teve seu avião derrubado na guerra do Vietnã e acabou sendo preso em uma cadeia no meio da floresta. Sem o conhecimento dos guardas, Dangler tinha sido treinado na Alemanha para escapar de situações como essa e com mais 7 outros prisioneiros, conseguiu planejar sua fuga e ser resgatado pelos Estados Unidos. El Chapo Também conhecido como Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera, El Chapo é o líder do tráfico organizado no México. Por 17 meses ficou em uma prisão de segurança máxima, quando no dia 11 de julho desse ano, conseguiu fazer uma fuga digna de cinema. Vigiado 24 horas por dia, com apenas duas exceções, no chuveiro e no banheiro, após ter sumido das câmeras de segurança de uma célula por 18 minutos, os guardas averiguaram que ele não estava mais lá e acabaram descobrindo um túnel em sua cela com um quilômetro e meio de extensão, que o levou direto à liberdade.